Olá, queridas alunos, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, nessa semana vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre globalização, mas agora a gente vai ver de um outro ponto de vista, a gente vai estudar sobre como a globalização econômica gera, então, os processos de exclusão social, tá bom? Nessa semana, então, a gente vai se aprofundar mais nessa questão. Então, vamos lá? Vai ser muito interessante compreender essa perspectiva. Vamos lá? Então, observem a foto ao lado, é uma imagem que retrata bem esses processos de exclusão social. Do lado direito, temos, então, um bairro nobre de alto padrão, um prédio no Morumbi, em São Paulo, e do lado esquerdo, temos a favela de Paraisópolis. Então, esses dois espaços que estão na cidade, retratam bem a exclusão social que existe. De um lado, temos, então, pessoas que desfrutam de alto padrão de luxo. No mesmo lugar, no mesmo espaço, temos, então, pessoas que não têm acesso à educação de qualidade, à saúde, à infraestrutura, como luz, como alimentação de qualidade, educação, saúde, todos esses serviços básicos de vida não têm acesso de qualidade se as pessoas, então, que moram do outro lado. Isso convivendo no mesmo espaço, tá? Então, a globalização econômica vincula-se à exclusão social a partir do momento em que a expansão massiva dos meios tecnológicos e desinformação não atinge de forma democrática toda a população do planeta, favorecendo o acúmulo de riqueza para os mais ricos e dificultando, assim, a emancipação social dos mais pobres. É aquilo que a professora está falando dessa imagem, que representa bem o que a gente está falando. Apesar da globalização ter, como a gente viu a partir da mundialização, ter disseminado, então, todos aqueles símbolos, hábitos culturais dos países desenvolvidos, por outro lado, ele não gerou todo esse desenvolvimento, ele tem gerado exclusão, sobretudo nos países mais pobres, igual a gente vai entender um pouquinho falando especificamente do caso brasileiro. Globalização, pensando ela historicamente, a globalização econômica consolidou-se no mundo a partir de meados do século XX, com a terceira revolução industrial, também chamada revolução técnico-científica, que é a partir dos desenvolvimentos tecnológicos, a gente tem o desenvolvimento da internet, a tecnologia cada vez mais desenvolvida através de satélites, lembrando da Guerra Fria, o papel importantíssimo da Guerra Fria para o desenvolvimento tecnológico que temos hoje, a corrida entre Estados Unidos e União Soviética proporcionou, então, a chegada do homem à lua, a chegada de satélites que proporcionaram, então, que hoje a gente tivesse a internet, tivesse essa conexão, essa globalização que temos no mundo. Entretanto, o surgimento da globalização, a primeira vez que a gente pode usar a globalização, está vinculada ao período das grandes navegações europeias, no final do século XV e início do século XVI. E essa história está muito relacionada com a nossa história, com a história do Brasil. Nesse momento, os europeus impõem sua cultura e seus valores aos povos colonizados, como no caso do Brasil. Além da intensa exploração dos povos originários, que são os povos indígenas, que aqui habitavam e foram espoliados e tiveram, nessa população, tiveram verdadeiro genocídio aqui, e depois com os povos africanos que tiveram sua diáspora, que foram retirados dos seus lugares e depois foram escravizados, também os recursos naturais foram explorados, gerando mundos desiguais e excludentes na história do Brasil. Vejamos, os europeus vieram cá, foram utilizando nossos recursos naturais, explorando, enriquecendo no norte, nos países desenvolvidos, enquanto o Brasil ia ficando cada vez mais pobre, trazendo essa desigualdade, enquanto os ricos ficam mais ricos, os pobres vão, então, as pessoas vão cada vez mais ficando pobres, sobretudo não tendo acesso às condições de vida, com qualidade, que nem a professora já comentou, saúde de qualidade, educação, acesso ao lazer, à cultura, alimentação de qualidade, que tem se agravado, sobretudo agora, as desigualdades ficaram maiores na pandemia. Vejamos, como as pessoas que trabalham de maneira autônoma, como elas estão sofrendo, estão passando fome. Então, a gente tem que entender todo esse processo no contexto, então, da globalização. A globalização, nos moldes atuais, é comandada pelas grandes multinacionais e pelo neoliberalismo. Assim, grandes corporações se instalam em muitos países subdesenvolvidos em busca de matéria-prima, abundante e mão de obra barata. Essa mão de obra barata não encontra alternativa a não ser de se sujeitar a receber baixos salários, o que, em termos gerais, acaba configurando a origem da miséria em todo o mundo. Vai gerando, então, os espaços de desigualdade nos países mais pobres, enquanto os ricos vão, então, gerando empregos com alta qualificação de mão de obra, e enquanto os países pobres vão oferecendo essa mão de obra barata, sem direitos trabalhistas. E todo esse contexto, então, vai se desenvolver sobre o neoliberalismo. Observe, então, essa charge. Essa charge aqui retrata um homem de um lado, do lado direito, segurando os direitos do povo, e do outro lado esquerdo, o dinheiro. E as pessoas, então, reivindicando os seus direitos. Então, a gente vê hoje em dia, na verdade, que o neoliberalismo está entrando em crise, sobretudo no contexto da pandemia. Essa pouca intervenção do Estado na economia tem demonstrado cada vez mais os déficits que a população está sofrendo, sobretudo com falta de saúde. Agora, na pandemia, a gente viu como a saúde brasileira está um caos. A gente está vendo mais a pobreza, a miséria. O desemprego tem aumentado. Então, todo esse contexto, vamos observar agora sobre esse ponto de vista da globalização. Então, essa charge busca demonstrar isso. Como o neoliberalismo, então, retira os direitos da população, sobretudo através, então, dessas multinacionais que vêm lá dos países do norte e para os países mais pobres, como, por exemplo, no caso Brasil. Lembrando que a pandemia tem demonstrado esse cenário mais caótico nos últimos meses, nesses mais de um ano que estamos vivendo nessa situação pandêmica. E agora, para a gente finalizar, vamos observar essa charge do Quino, da Malfalda, onde ele vai falar realmente essa situação que envolve as multinacionais, esses processos, então, que o neoliberalismo faz do quê? Da retirada de direito dos trabalhadores, enquanto eles sofrem ganhando barato e não tendo direito. Vamos lá? Vamos lá. É incrível a importância do dedo indicador, a Malfalda observando. Um patrão faz assim com o indicador e 3 mil operários vão para a rua. Esse deve ser o tal do indicador do desemprego de que tanto se fala. A professora quis apresentar, então, essa charge da Malfalda, essa menina reflexiva que fala sobre muitas coisas, muitos problemas do mundo, por quê? Ela está falando, então, do desemprego, como o desemprego tem aumentado nos últimos anos. Então, o processo de globalização, ele acaba porque ele está gerando, o neoliberalismo, ele teve seu processo, então, desde os anos 90, que o Estado não teria intervenção na economia. No entanto, a gente chegou num momento, sobretudo agora na crise, em que o neoliberalismo parece não dar conta mais da crise em que estamos. A gente está num momento de crise tão difícil que o Brasil vive um processo de desindustrialização, ao mesmo tempo que vivemos um processo de um dos piores momentos, que é muita gente desempregada. Então, a gente tem esse processo, então, da globalização, que vem acentuando as desigualdades sociais. Lembrando daquela imagem onde a gente tem, de um lado, o Morumbi, que é um prédio de alto padrão, e do outro lado, a favela de Paraisópolis. Então, a gente tem esses mundos desiguais, e que são gerados, então, pela globalização. Tá bom, pessoal? Vai ter atividade para vocês fazerem no Forms, tá? Eu quero que vocês copiem o texto, aquele resuminho que fala um pouco desse processo de globalização, exclusão, no caderno de vocês. E não deixem acumular atividade. Se cuidem. Saudades. E até mais! Saudades. 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 Obrigado.